Vlada Ziki Amar chai Ice cream Ok, ok Tormuz Ok Oh Hmm 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 Ok. Thank you. It tasty. Não, não é um teste. Nós vamos fazer um arroz. Ok. Vamos. Ok. Ah, o que é o que é? Super! Ok! Ok! Hum... Ananra... Hum... Hum... É um... Teste... Hum... Hum... Não... Hum... Cheque! Ame a chai a new raquim ice cream. Ivi... Ok... Ame a ice cream pacha and do... Gibi! Uh, uh, uh! Yaya! Uh! 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 Yami yami? Não. Amar chai ou não roubou mais. Ok. Amar chai eita, 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 mix. Mixed? Ok. Ok. Yummy. Não. Amar chai ou não a ice cream. Uau. Uau. Yummy. Éc hájar dólar. Ah! Ah! Toma!